Dinha do vovô, o que é que você tá querendo, filha? Eu quero ir lá em cima pra mim pegar minha barba. Quer o quê? Subir lá em cima pra mim pegar minha barba. Subir lá em cima no céu? Por quê? A barba tá lá em cima? Não, na minha casa. E onde é que você mora? Aqui. Aí em cima, lá no céu. Meu, não dá, não tá vendo nada lá em cima. Por que você é bonita assim? Você puxou o vovô, foi? Não. Não? Puxou pra quem assim? Pra minha mãe, por que eu não sei? Você é a cara do seu avô, sem barba. Se eu fizer minha barba, eu fico assim em você. Olha, não, Caíque. Fala a verdade, Caíque. É. É ou não é, Caíque? O que é que eu gosto de cá, Caíque? De Caíque. Hein, Caíque? É verdade, Caíque? Esse Caíque é o cabelo do Caíque. Quando eu era pequeno, meu cabelo era bem assim. Sabia, Caíque? Meu cabelo era bem assim. Ah, mentira. Não tiro, não tiro. Meu cabelo era assim mesmo. Aí quando eu cresci, ficou assim, ó. Bonitão assim, bonitão. Quando a música acabar, nós vamos arrumar onde? Lá em cima da minha casa. É verdade, Caíque? Fazer o que lá, Caíque? Ela vai pegar uma boneca. Uma boneca? Ela. Vai pegar o que, Alice? Uma boneca. Boneca? Boneca. Ó, vamos pegar uma boneca. Acabou, acabou. Caíque, para de fazer arte. A música acabou? Acabou. Começou outra. Então, deixa acabar a música. Pronto. Olha, né? Eu falei quando acabasse a música. Então, levanta. Acabou. Levanta. Vou levantar, peraí. Ô, menina beijeta do vovô. Viu, olha. Levanta, vovô. Quem é você, filha? Eu sou a neta. Minha neta? Verdade? É. Como é que ela tem uma neta quase do meio tamanho assim? Eu nem vi, nem sabia que você cresceu tanto. Porque eu cresci, porque eu puxei para o meu pai. É? Puxou para o seu pai para uma perna? Caíque, está levando, limpando o salão, Caíque? Oi. Oi, o que aconteceu, Caíque? O que aconteceu, Caíque? O que bateu nele, Alice? Vamos lá, saber, deve ser, deve ser, está tudo mal aí. Caíque, o que aconteceu, Caíque? Está tudo mal. Por que você está mal, Caíque? Hein, Caíque? Porque ele está com fome. Ela está com fome. Vamos tentar um para comer, vamos lá. Bora subir. Vamos, vamos subir. Vamos lá, vamos subir, vamos subir. Eu vou descer, vou parar de gravir o carro. Vai subir, vai descer? Bora, Caíque. Vai cima tem do lado que você comeu, bora. Está bom por quê, Caíque? Por que você está mal, Caíque? Hein, Caíque? O que você comprou, me dá para ir? Não, não. 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 É por isso, Caíque? O que é o salão da bagunça? Cadê a minha criança? Cadê que eu já vou? Aqui vai ser meu escritório. Está meio bagunçado ainda. O que foi, Scooby? O que aconteceu, Scooby? O que aconteceu com os cachorros roubados a bunda? O que aconteceu com os cachorros pedirentes? O que aconteceu com os cachorros pedidos? Ai, o que aconteceu com os cachorros pedidos? Mega preto. Cadê as folgadas? Está aí, né, folgadas, velho? Ah, vamos tomar a carinha. Rua. É aí que vocês moram? É. E o Caíque está brabando por quê? Porque ele quer ir no mercado com você. É, Caíque? É que ele ia no mercado? Eu pensei que ele estava com fome, porque ele nunca para de comer. Ele gosta de comer muito, né? Muito. Ele é o Pac-Man. Ele é o Pac-Man. O que é o Pac-Man? Ele come, come, come. Ele come tudo. Ele é o Pac-Man, ele. Alma, alma. Ele come tudo. Ele come as moedinhas. Verdade, Caíque? Até moedinhas você come? Daí depois ele come os moedão, todo mundo fica azul. Ele come as pessoas. Ave Maria. Vamos abrir a porta aqui. Não é verdade? Domingão. Vem, volta. Vem, volta. Vem, volta. Vem, volta. Vem, volta. Estão dormindo? E aí, Caia? Cadê as bolachas? Vou, Caia, comer. Vem, volta. Bora. Vai, Caia, bolacha. Leva para comer. Ali, você vai pegar uma banha. Vem, volta.